Até o dia 19 de outubro, restaurantes piauienses vão receber crianças de 5 a 10 anos de idade durante a programação da Semana da Criança, realizada nacionalmente pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Você vai conferir um pouco deste projeto agora na matéria de Júnior Medeiros. Durante a programação na Semana do Dia das Crianças, mais de mil crianças participam de ações recreativas realizadas em restaurantes do Estado. Uma ação feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Esse ano nós conseguimos abraçar mais de mil crianças, em que a gente leve essas crianças até os restaurantes para que elas tenham essa experiência. Elas tenham um momento de entretenimento, elas tenham ali o lanche, a refeição. A gente tem certeza que é uma experiência que vai ficar marcada nos pequenos. E todos os empresários que recebem também se sentem muito bem fazendo essa ação. A gente sabe que ainda é muito pequeno, né, diante de tudo que a gente pode fazer. 30 crianças que fazem parte da Associação dos Amigos e Familiares da Pessoa com Autismo, a Prisma, estiveram neste restaurante localizado na Zona Leste da capital. Crianças que são consideradas em situação de vulnerabilidade social e tiveram a oportunidade de viver momentos inesquecíveis. Muitas dessas crianças não têm esse acolhimento e aqui a gente está recebendo isso. O que é importante é que essas crianças estão trabalhando não só a socialização, a integração, o sensorial, a alegria. E essa festa é uma festa de amor. Esse é um momento importante para essas crianças que raramente teriam a oportunidade de um momento de lazer como esse. Uma ação importante, principalmente nesse Dia das Crianças. O público-alvo dessa ação são aquelas crianças que de alguma forma estão em vulnerabilidade social ou então elas acabam sendo excluídas por alguma, vamos dizer, alguma condição que ela esteja, ela acaba sendo excluída, né. Então a gente está trazendo essas crianças, são grupos, a gente faz com parcerias com a Secretaria de Assistência Social e também com algumas entidades independentes que atendem essas crianças. E esse aqui é um pontapé, um início e a gente agradece imensamente a Bracel, imensamente o Cocobu por a gente estar aqui nesse momento. Muito obrigada mesmo.